Tá, vamo seguir de onde paramos É o Blade Senior Sacrifice Só vamo O silbei na minha cara Qual foi, mano? Um pouquinho de vírus Mentira, nem tô doente Bom dia, bom dia Flor Como é que cê tá? Tudo em chamas Mano, no episódio passado a gente matou Como que ele chama? O do fogo lá Eu não lembro o nome A gente matou ele Ó, ASMR, ASMR Mano A ambientação e o som do jogo é muito bom, tá? Essa foi a raça disso Ela aprendeu tudo que ela pudesse dele O Zé Fogin É o Zé Fogin É o Zé Fogin É pra cá? Não sei Mas vamo É o Zé Fogin É o Zé Fogin É o Zé Fogin Como que eu foco? Como que eu foco? Ah, assim que eu foco Tem mais um sacrifício pra fazer? Sério? Tem mais um sacrifício pra fazer? Sério? Não acabou Nem mais um sacrifício É o Zé Fogin Tem mais um sacrifício É o Zé Fogin É o Zé Fogin É o Zé Fogin É isso Ah, como que interage aqui? Não era o ar? Não vai Não quer ir E aí, mano, você no game e eu trabalhando? Eu sou boa, mano, eu juro que li você no game Você no game Porra, até eu, não tinha nem pensado, não tinha nem lido isso Depois que você falou, eu fui ler de novo, tá ligado? Você no game Ai Mano, não é o ar que interage com as paradas? Porra, por que o ar não quer ir, mano? Olha lá, o foco é RT, tá O ar interage, certo? Mas o meu ar não interage Mano, se o bagulho for aqui Eu voltar, achando que não é aqui Voltar de novo e se é aqui, eu vou ficar muito pistola Obrigado, mano Eu vou até passar pro controle, velho Deixa eu ver Tá Não é possível, mano Vamos deixando faltar alguma coisa aqui, mano Não é aqui Não era F? Não Era F? É verdade É verdade É verdade Controlo Olha, tá Ataque Interagir É com F Não vai Então não é aqui, tá ligado? Se eu tiver de voltar aqui, mano Porque era aqui e tava bugado Não vou fazer nada Só vou aceitar e eu vou ficar puto É isso Tem um caminho aqui Tem uma hora boa, graças a Deus Obrigado, pai Olha o sol Você já morreu antes? É uma pergunta séria Quando a ilusão do ser é quebrada Você simplesmente deixa de existir Vai, não tem vida após a morte? Você simplesmente desiste de ser Talvez não tenha sido assim Para outros Você sabe quando é verdade Você pode sentir isso Um estranho em seu próprio corpo Um imposto Não, aqui a gente já vê Aqui já, tá Lembrei, lembrei, lembrei Lembrei O Y que a gente tava fazendo Montando na porta Era isso Volta de Uber, pô Chama o pé de pano Só boa Voltar aqui de Uber, meu Deus Essa gemida vai pro YouTube? Qual? Ai Vai Engasguei Mano, o nome do jogo é Hellblades Senua's Sacrifice Senua sou eu, tá ligado? Sacrifice Tipo assim, seria o sacrifício de Senua, tá ligado? Como tem o 2 É um bom sinal, né? Eu tava achando que a gente ia morrer nisso Então a gente já não vai morrer Porque tem o 2 Ou a gente morre, né? Não sei Mas já tem o 2 Então já fiquei felizão, tá ligado? Uma marca de Valraven É Surt que ele chama Você pode cruzar a ponte sobre o Rio De facas até a Royal Rhein Oi, meu chapa Mano, que susto o viado Que susto Bora, viu? Fala, Leandro Valeu pelo follow, mano Valeu pelo follow, maninho Tamo junto, mano Bom dia Só vamo, guys Oi, meu chapa Ding Rose Valeu pelo follow Caraca, Dodô Valeu pela raid, mano Valeu pela raid Agora que eu vi, viado Nossa, mosquei, mano Oi, meu chapa Mosquei, viado Lucas, valeu pelo follow Dodô, valeu pela raid, mano Tamo junto, cara A minha mulherzinha Ela repete, tá, mano? Não repara, não Deixa ela quietinha, tá ligado? Tamo junto, meu mano É nóis, cara Valeu, hein Representou, mano Valeu mesmo A mulher do Google Tá louca, tá, gente Não repara, não Quase 250, hein Fala dele, fala dele Galera que tá vindo com o Dodô E seja muito bem-vindo, tá Tamo jogando Hellblades Aqui Vamo roxar É o das ilusões, será? Ó, ASMR, ASMR O ouvidinho, o ouvidinho Não estou pronto para morrer Eles fizeram ao seu amado É o Jillian? Cadê? Ah, nossa, mano Cara, eu conheço aquele ritual ali, velho Aquele ritual norte Eu já vi isso numa série, mano Quando você abre pelas costas, tá ligado? E abre as costelas ao inverso Forma tipo uma águia Eu esqueci o nome do sacrifício, mano Eu esqueci o nome do sacrifício, que chama Vamos fazer o almoço, vou deixar no Lucky Tamo junto, Dodô, valeu, mano Até tirar a pinhaçada, hoje, como é que é? Eles pegaram a alma dele E agora Para estes deuses que você não pode rezar 38 de 38, fala dele Mostra pro Diegão, mano Para estes deuses que você não pode prestar Eles podem te romper Mas não a tua promessa Ainda a morte Toda a morte Não vai o seu interesse Não vai o seu interesse No seu escuro Ainda a sua espada Será que o seu escuro Ele vai o seu especial Ainda a função A sua espada Ainda a função Mano, é esse tipo de morte Como estão vendo que tá nas costas Ele tem tipo um paninho, tá ligado? Esticado Na cabeça dos bichos, é a sede da alma. Então, você deve levar seu vizinho para cair em sua casa. Muita! Tome isso! Diga! 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 Eles podem te romper, mas não é só uma ordem. Minha morte tem de fazer pra você. Mesmo a morte não irá te levar. Você encontrará na sua espada ainda com o seu coração. Nessa escuridão você o encontrará, e sua espada ainda bate no coração. O que? Mano, essa voz no ouvido é pesadona, tá? É pesadona. Como eu tava falando, guys? Ah, peraí, tem mais, peraí, tem mais. Aguenta aí, aguenta aí. Tamo no filme, tamo no filme! A escuridão te tocou. Todo mundo pode ter ido no vazio dos seus olhos. Um olhar afastado da vida. Você fugiu disto, pois acabou mais perto. Devoou até ele. Um sofrimento sem fim. Pior do que a morte. Pior do que a morte. Caralho! Você queria se render? Paz com os seus deuses? Não. Não. A escuridão não o permitirá. Então você vai caminhar na caixa da espada. Veja no olho. E você irá para mim. Essa é a sua missão. E essa é a sua questão. Não há nada. Chegamos em. Chegamos na ponte de Hell High. Finalmente, guys. Finalmente. A ponte que vai para Hell High. Vamos enfrentar. Nossa, uma porrada de demônios agora. De besta. Descer a porrada no capiroto. Mano, o que eu estava falando daquele cara lá? Tem um tipo de morte na era viking. É pena de morte que chama, tá ligado? O cara é pendurado por uma estaca. As costelas dele são rasgadas pelas costas. Aí tipo, abre formando tipo umas asas, tá ligado? Acho que chama a pena da águia. Uma bagulha assim, mano. A morte, tá ligado? Aí tipo assim, os pulmões dele são retirados pelas costas. E são jogados para frente, tá ligado? Então tipo assim, meio que fica para frente os pulmões dele. E ele é vivo, mano. O cara é vivo ainda, tá ligado? Mano, essa morte é... Essa pena de morte é cabulosa, velho. O Hyder, mano. Pode mandar os bits, se quiser. Só para não perder a imersão ali, mano. É só para não perder a imersão. Enquanto eu caminho para a ponte, se você quiser mandar, é bem-vindo, tá? Muito obrigado, mano. É só para não perder a imersão, tá ligado? Caminhando para Hell High. Oxi! Já começa assim? Aí, meu querido. Agora eu estou preparado, tá? Ah, eu esqueci de defender, mano. Eu esqueci de defender. Toma! Toma! Apanha! Toma! 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 Você acabou de terminar! Tremio gostoso. Agora eu e você, eu e você. SACUR! Lembre-se de seu tempo. Um segundo de volta, quando há um novo joga em frente. Um único que faz sentido. Valeu pelo beat, Hyde! Tamo junto! Toma! O outro morreu? Tá vindo mais um ali. Uh! Caralho mano! Me arremessou velho! Esse aqui tem que parar o tempo mano. Esse aqui tem que parar o tempo. Se não não dá mano. Se não não dá velho. Ele é muito tanque, tá ligado? Ele é muito tanque mano. Valeu pelos beats, Hyde! Tamo junto mano! Valeu pelos beats, Hyde! Tamo junto mano! Valeu pelos beats. Valeu! Bom que você manda um beat e ganha cafezinho. Valeu pelo outro beat, Hyde! Tamo junto! Valeu pelo outro beat, Hyde! Tamo junto! Valeu! Valeu pelo outro beat! Chegamos em, os portões de Hell High Deixa eu, para não, atrapalha o seu vídeo, demorou Não é que você atrapalha Atrapalha não Cada portão que você abre dentro desse lugar traz uma nova chance de combate Talvez nem uma chance MHostar e se levantaram Ele não pode me proteger Neste lugar, não vou destruir Não vou destruir se recomponha ataque pesado não dá para defender ah mano, ai deu 360, nossa uma porrada já me tomou ah deixa a vida voltar ao normal aqui pera aí ah mano, tudo na mole Toma, apanha Bom que o outro tá esperando, né, mano Ah, calma, 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 ai, ai, travei, 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 pera aí Ah, não foi uma defesa bem sucedida Ah, mano, tomei na boca Tomei dentro da boca, não deu Oxi, 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 ah, não tá, não, ele só demorou pra bater Não dá pra levantar mais Achei que tava no jogo, ainda não tava Ai, mano Nossa, ainda pegou em mim ainda, filha da puta Nossa, ainda pegou em mim ainda, filha da puta Ah, tô mei na boca, não deu Levanta, filha, levanta, levanta, levanta Nossa, agora é três? Tá, respira, recupera Aquele ali já era, mano Nossa, ainda pegou em mim ainda Ah, mano, eu errei, eu errei o time, eu errei o time, caralho Vambora Ah, isso aqui não tem como defender Ah, isso aqui não tem como defender Ah, isso aqui não tem como defender Ah, agora é isso aí Ah, isso aqui não tem como defender Mãe? Não? Mãe? Mano, tá difícil quebrar essa defesa, tá? Foi Caraca, a defesa do inimigo tá dura, viu? Caralho, velho Mas só boa, consegui, eu achei fácil, tá? Tá correto De onde nós vamos? Tá, a gente entrou pra ali, tomou um sacode Aqui é uma porta Mano? Mano? Tá O X eu já achei Aqui Olha que foca mesmo Tá Aham, peguei a referência A viagem para Helheim não é uma direita Cada um deve encontrar seu próprio caminho Aline-se-se com seus secretos E você vai encontrar seu próprio Uh... Uh... Ah? É... É... Mano? Tamo com um problema de novo Ah, dá pra descer aqui, ó Ah, tem uma escadinha ali pra subir, beleza Isso aqui é diálogo? Qualquer você chegou na caixa que chamar da Helha Entretido Tempodo Há nada Tempodo Certo Tempodo 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 Como é que leva até Hell você poderá encontrá-la protegida, ela perguntará o seu nome, ela perguntará a sua linhagem, ela perguntará a sua intenção. O Northman, tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the Giantex. Sigurd. 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 Ah. O que temos aqui? Não estou achando o Z, cadê o Z? O que é o Z? O que é o Z? O Z, o Z, o Z! Mano, esse aqui é pior que os inimigos, tá ligado? Eu prefiro enfrentar os inimigos tudo. Fazer isso aqui. Ah aqui tá marcando o Z mano, não sei onde que é o Z Vocês estão vendo algum formato de Z aqui mano, muito bom Ó tem um X ali ó, encaixa no X, quase bonitinho Não dá mais vai Opa, achei Tem que ser isso, não tem como não ser isso Falta o X agora É só forma de vir né mano O X já dá também né Ó o X ai pô Ó o X ai ó, ó o X ai ó O X é lá do começo O X é por aqui Ah aqui aquela portinha, será que a gente abre ela por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hela posseses large dwelling places in Helheim Tall are her walls, high are her gates The name of her dish is hunger Her knife is famine On her threshold all will stumble Her bed is called sick bed And her bed hangings are called flames of a funeral pyre They say she is easy to recognize Half black and half the color of flesh And her face Menacing and grim Ó o X ai embaixo O X ai embaixo O X ai embaixo Ó o X ai ó E aí O X ai embaixo O X ai embaixo O X ai embaixo O X ai embaixo Chegamos, hein? Cadê a cobra gigante? Falou que ele tá esperando nós aqui. Aí. A caixa está abrindo. Estou ansioso pela cobra, né, tio? Ué, falou o jogo inteiro que ia ter uma cobra, não sei o que. Quero ver essa cobra aí, velho. A origem da escuridão está vindo. Ixi, é o seu momento. Esse é o seu momento. O que você está fazendo? Você não é uma guerreira. Uma desgraça. Você não é um guerreiro. Você é um desgraçado. Pegue a sua espada. Pegue ela. Combate esse credão. Lute. Não é bem uma cobra, né? Pegue ela. Pegue ela, rapaz. Pegue ela. Pegue ela. Pegue ela. Pegue ela. Nela, mares, revoltos e almas perdidas Ela sonhou sobre isso antes Aí ela vai falar Dizem que sonhos são visões de nossas memórias Pensamentos e medos vistos pelo nosso Ordem que limpo É assim que Hel é, um mundo montado pelos Pesadelos de Senua Não era bem uma cobra, né, mas É uma demônia Mano, sinistro, tá, velho Se ela tomasse uma forma Uma silhueta do meu tamanho, né, mano Ia ser da hora, velho Você desapontou os deuses Você é patética Podre Nossa, me chamou de podre Amaldiçoada É podre e foi pesada Olha só você Uma guerreira inútil, fraca, patética Continue assim, sinta pena em si mesmo E não há mais ninguém para fazer isso por você Se você é tão covarde para voltar É melhor acabar com o sofrimento É melhor acabar com o sofrimento É melhor acabar com o sofrimento Enfrento quem é tormento Enfrento quem é tormenta Só para descobrir que é ainda pior do que imaginava Para que continuar A fraqueza é pedir isso? Temos tanto medo de uma resposta honesta Que não ousamos fazer a pergunta Às vezes a resposta se encontra em uma memória Um sentimento, uma canção Às vezes a resposta se encontra em uma memória Fez a mini-puzil Tadinha, ela foi arrebentada, mano Olhe para mim Não desista Não desta maneira É o marido dela? Que foi despedaçado? Ou é um deus? Fictício Que só existe nesse joguinho Jillion? Ah, não É o marido dela Que foi despedaçado Comer o marido dela, mano A indicação da luz É ele Tá todo mundo Mano, é todo mundo doidão nesse jogo, mano É todo mundo doidão nesse jogo É todo mundo doidão nesse jogo Ali que é a porta de Helmhain? Acho que é Não consigo ver a montanha Deve ser Não é ele Vai na direção dele Vamos ver o que aconteceu Puxilou de barriga Risadinha Tem uma voz na minha cabeça que parece a Jenny, mano Risadinha dela, tá ligado? Meu pai, vim 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 Antes de nós nos conhecerem Ela não estava em um lugar bom Não tem mais volta Uma adolescente mas Não como as outras Bem funcionando Não tem mais volta Não tem mais volta Seu pai Zinball Se Estava com certeza disso? Só que ocasião ela venceu em sua própria Coletando fogo e herpes Erends, fora nos plains Orkney Essa era o seu mundo Eu gostei desse Esses áudios foram de fora de contexto, dá um B.O. Falar nada não Quem está escutando minha live aí, tá ligado? Volume alto, eu faço só escutando a cena gemida, tá ligado? Aí o papai e a mamãe chegam no quarto Olha lá a criança com o telefone na mão escutando esse gemido aí Um monte de suspiro Que porra é essa? Calma É só o tio próprio Já desapareceu Nada que vive aqui, nem mesmo você É... É na sua mente Você acha que você pode ver? Mas é na sua mente A árvore? A árvore A árvore Ele foi levantada E por primeira vez em anos Ela sentiu Uma árvore Uma árvore Uma árvore Onde ele é? Ele é lá Ele é lá O arvore 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 Caraca Onde é que tem que ir? Onde é que eu tô? Pra onde é que eu vou, mano? Olha o bracinho dela Tá apodrecendo, mano Coitada O bicho me chamou de podre ainda, né mano? Você tá Ela olhou pra mim Você é podre Pô Eu sei Eu desejo Esses momentos No arvore Não, um monte de navio, né cara? Tombado, né? Navio viking Eita Tô morrendo Não, não 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 Olha isso Que lindo, velho Que lindo, velho O que ela está seguindo? Você nem pode lutar É só Decepção Como ele é tão effortlessly Acabou o mundo em glissão Se não Ela poderia fazer o mesmo Eu não tô podre mais, mano Olha o meu bracinho Eu danço com ele Justo como ele faz Ela vai rebolando ainda Olha o gingado dela Olha o gingado do elemento Caralho, mano Que lindo, velho É assim ou para isso? Caralho, mano Que vibe boa, velho Que vibe gostosinha Além das montanhas, olha Dá pra fazer um com Jesus e sem Jesus aí, tá ligado? Qual é o seu nome? Senua Eu não vejo você antes Nem parece que já já vem uns trem louco, né mano Eu não conheço muito Oh Zeno Zeno Depois de mim Espera Ok Quem te ensinou a lutar assim? Ninguém Ninguém Ninguém? Eu? Eu? Eu sou o Dillion Dillion Ah, é o Dillion, mano Vem e veja E traga os seus Quando ela conheceu ele, né? Você não pode colocar isso em palavras Aquele momento Quando você olhe nos olhos do que é suposto te assustar Parece em Jesus, hein? Aquele momento Aquele momento É É Não tem que voltar para você Não tem que ir para você Não tem que ir para você Não tem que ir para você Seu Deus Conceçam a sua vida Eles vão usar esse poder para te destruirão Eles não vão me impedirão Eu ainda posso sentir ele O que é que o seu lado Eles nunca vão deixar ele ir Não vou deixar ele ir Eu não estou aqui Você é o que está rotando aqui Você vai morrer aqui Você vai morrer aqui Não E toda a sua sofrimento Vai ter sido por nada Shut up Shut up Ah, shut up I like Dillion Dillion É você? Eu vou encontrar você Eu prometo Eu prometo Eu prometo 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 Tá ligado que tem um bichão lá na ponte, né? Foi tu que prometeu, tá ligado? Eu não Você não vai sobreter Ela encontrou ele Perto da arca Talvez seja um sinal Mano, essas menininhas fofoqueirinhas Que tá no meu ouvido, tá ligado Deixa eu jogar, véi Cala a boca Eu caio, ela ri Eu tomo um tapa, elas ri, tá ligado Porra, tá igual duas fifizinhas, tá ligado No meu ouvido, mano Fica quieta aí, o caralho Fala o pai, pô Pô, maior pessimista, mano, as vozinhas, tá ligado Você não vai conseguir, que não sei o que Você tá podre, você tá podre Vai morrer antes de chegar lá Tá ligado, mano Não foi, mano Dá pra lá com esse pessimismo, tá ligado Fica pra vocês que eu sou capaz, irmão Fala o brazuca Esse aqui, mano O nome do norte fala de um grande herói O nome dele é Sigmund O salão do pai dele foi construído em torno de uma grande árvore Olha o Sigmund Olha o Sigmund Vamos pegar O rei Sigmund queria a espada Mas o rei Sigmund se recusava dar Até que o rei Sigmund planejou o rei Sigmund e seus irmãos Para um banquete Mas quando chegaram, eles depararam com um exército Uma recepção nada amistosa O rei Sigmund capturou Sigmund e seus irmãos Roubou a cobiçada espada e os preparou para a execução É essa espada que a gente vai pegar, mano? Caraca, os caras, nossa, fizeram uma armadilha para o cara para pegar uma espada, mano Tem que ser muito foda essa espada, né, mano? Está aqui dentro da espada, né? Certeza Certeza, o cara que está aqui dentro da espada, né, mano? Só parece para quem é inteligente Eu estou vendo, vocês estão vendo? Pega a espada, não pegue Pega a espada, não pegue Está bem de lá, é de lá Estão com as suas coisas Seu nome é Gron, ela foi forjada por Odin Deus de todos os homens do norte E presenteada a Sigmund, o grande Guilherme A espada aparece inteira, mas é uma ilusão Foi quebrada de pedaços há muito tempo Dizem que o grande guerreiro pode reforjar Grão ao responder aos testes de Odin Um para cada fragmento, as raízes da árvore da morte levarão você às novas terras Onde enfrentará os testes Entendi, entendi, entendi Então tá, para a gente pegar essa espada aqui Que é uma ilusão A gente vai ter que ir nos portaizinhos ali, mano Aquilo ali é um Outro fragmento Outro fragmento Tem mais uma ali atrás Esse pá deve ter mais uma ali também, não sei Para poder juntar os fragmentos da espada Para a gente poder matar o Capetão que está lá, mano O Capetão que está ali, ó Filho da puta Deixa ele, não demorou, mano E aí, isso aqui é GG para nós Vamos aqui nas coxinhas primeiro Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Focas, foca, foca, use seus olhos Olha Será que é por ordem? Não Certa vez de uma praga fulminar as terras geladas do norte Foi tão terrível Que nem o mais velho dos homens entre nós lembrava de algo assim Centenas morreram A doença levou a cerca de cada pessoa jovem de 40 e muitos mais jovens E onde morreram as mãos de 40 e muitos mais velhos E onde morreram as mãos de 40 e muitos mais velhos E onde morreram as mãos de 40 e muitos mais velhos É load? É load Agora a gente deu um TP, né? É isso Vamos, como é que eu vou lembrar o caminho de volta? Onde está ele? Onde estamos? De volta Isso é errado, isso tem que ser errado Onde está ele? Ah não é isso acho que é isso vamos em busca do primeiro fragmento da espada que mata deuses